A briga envolvendo os membros da família Camargo continua rendendo. Dessa vez, a noiva do sertanejo, Graciele Lacerda, afirmou ter recebido ameaças da nora de Zezé, Amabile Eiroa. A partir daí, ela pediu socorro à polícia e entrou com um inquérito contra a mulher de Igor Camargo. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber mais detalhes dessa briga na família Camargo aqui no TV dos Famosos. Seja muito bem-vindo. A arquiteta Amabile Eiroa, nora do Zezé, casada com o filho caçula dele, o Igor Camargo, procurou em outubro a delegacia especializada em crimes da internet para descobrir quem estava por trás do perfil Priscila Dantas. Foi provado que a dona da tal conta era mesmo Graciele Lacerda. Em um primeiro momento, a noiva do sertanejo alegou inocência. Depois, assumiu que tinha feito o perfil, mas com o objetivo de se defender. No entanto, após o perfil vir à tona, circularam na internet prints de comentários desse perfil falando mal das filhas do Zezé de Camargo. Nenhum deles, o fake acusa Vanessa de trair o então marido Marcos Boaz, com o atual namorado dado Dolabella. A noiva de Zezé afirma que não fez o comentário contra Vanessa, mas segundo as investigações da polícia, a tal postagem partiu de um computador da casa de Graciele. Só que ela garante que estava viajando para Vitória, dentro de um avião, na hora em que o perfil falso atacou a primogênita de Zezé, em junho deste ano. No processo que move na justiça, Graciele não chega a acusar ninguém diretamente, mas declara que a Mable e a mãe dela, a Luciana, tinham acesso ao computador. A pessoa que convivia comigo, que me acusou do perfil fake, tanto ela quanto a mãe dela, tinham acesso à senha desse perfil fake. Eu confiava e não tinha controle do que estavam fazendo. Parei de usar o perfil, mas a pessoa que tinha acesso continuou, declarou a noiva do sertanejo. Graciele também afirma que a Nora de Zezé costumava ser a arquiteta dos imóveis do casal, mas que ficou com raiva depois de ter sido trocada por outra profissional. Ela também explicou que se uniu a Vanessa para descobrir quem fez a tal postagem e citou os processos que move contra a Nora de Zezé. Não existe nenhum processo contra mim. Primeiro que a Vanessa não me processou. O da Mable não é contra mim. Ela está processando outros fakes que ela achava que era eu. Existe, sim, um processo meu contra a Mable, um processo criminal e cível, porque eu tive danos morais, financeiros. Diz-se Graciele. Vale lembrar que a noiva de Zezé trabalha como influenciadora e perdeu um contrato com uma marca de beleza após o escândalo. Por determinação da justiça, a Mable teve que apagar as publicações que fez sobre o processo e as acusações contra Graciele. Ela foi calada pela justiça por ameaças a mim e ao Zezé. Vocês não têm noção do que acontece por trás disso aqui. Tem um inquérito policial sobre isso rolando. Informou Graciele Lacerda. Bom, mas me conta aqui nos comentários o que você tem achado dessa confusão toda envolvendo a família do Zezé. Seria melhor eles resolvessem isso entre eles ali na família mesmo, não é verdade? O que você acha? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no TV dos Famosos e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.